Abelama Abelama Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhna O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós celebramos hoje a Jornada Internacional dos Drogas da Fahra. 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 O que é isso? E aí E aí Nós falamos isso, o povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro. O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? o que o povo, o que a gente oferece o povo, ou o povo, a trazendo o povo, eles estão fazendo o povo. Eles estão fechando por aí que tinha mais um povo que queria, e eles estão afimados para eles. Eles estão fechando suas para a gente. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso e não conseguem. Nós estamos até lá. Na internet, portanto, é um mundo que acabaram de fazer isso. Ele tem um dia de census e um dia de hoje, quando em torna ao final daenda, nós estamos fazendo um bairro, a gente vai ter um bairro, um bairro e um bairro. Então o momento está nesse momento? Então a gente vai ter uma bairro, que a gente vai ter um bairro. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.